O metrô de Teresina está 15 dias sem circular, consequência dos 4 descarrilhamentos em pouco mais de um mês, por causa da falta de dormentes na linha férrea. A situação da linha ferroviária é tão complicada que o metrô, que deveria ter uma velocidade de até 40 km, hoje não consegue passar dos 15 km por hora. Com os trens da CFN, é pior ainda, os vagões andam a uma velocidade de 10 km por hora. Depois de uma vistoria que durou cerca de 15 dias, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Piauí apresentou um relatório sobre as condições da linha férrea usada pelo metrô e pelos trens da CFN. Segundo o relatório, cada vagão do metrô de Teresina tem o peso de 23 toneladas. Por dia, são 26 viagens. Já os vagões dos trens da CFN têm de 30 a 50 toneladas e seriam os maiores responsáveis pelo desgaste na linha férrea. É preciso que se faça, conforme está previsto no relatório da comissão, a substituição de 8 mil trilhos, sendo 4 mil imediatamente e mais 4 mil de forma subsequente. O presidente do CREA faz algumas recomendações urgentes para resolver o problema na ferrovia. Não se pode permitir que na faixa de domínio de uma ferrovia ou de uma rodovia existam edificações, porque isso representa um risco muito sério. Além da questão, por exemplo, das passagens de nível, os cruzamentos da linha férrea com as ruas. Nesses cruzamentos tem que existir, além da sinalização vertical de advertência para os veículos, também para a sinalização para os trens. Além disso, tem que existir as barreiras, aquelas cancelas que historicamente existiam aí e que atualmente já não existem mais.